Papai, Jake, Papai, Jake, Papai, Jake, Papai, Jake, Papai Meu colinho tá tipo como elevador de bucetão Desce no pau duro, desce no pau duro Desce no pau duro, desce no pau duro Desce no pau duro, desce no pau duro Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Buda bat, buda bat, buda batendo, batendo, batendo Batendo, batendo, batendo com a buda batendo Eu sou o cara do meu troco, você tem duas bucetas Eu sou caldo a tua buceta e tua buceta Eu sou caldo a tua buceta e tua buceta E aí DJ Paulinho Pra que puder ser esse balde Vou abrir o canal Vou abrir o canal Meu colinho tá tipo como elevador de bucetão Desce no pau duro 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 Eu quero ver a moreninha descendo Buda batendo, 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 batendo com a Buda batendo Batendo, 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 batendo Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pão Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pão Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pão Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pão E aí DJ Paulinho E aí DJ Paulinho E aí DJ Paulinho Pra que puder ser esse balde Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pão Pra mim você é o mais pica danado Mordo!